E aí galera, beleza? Boa, aí cês tão? Bom, e aí? Vamos lá ver como tá ficando o Celtinha? Já passei a tirar a mão aqui, já vestido, bora de motoca, que é o meio de locomoção mais rápido na cidade aqui hoje. Vamos lá pra Nascara, vamos ver como tá ficando o Celta. Pra quem não é inscrito no canal, não quiser perder nem isso aqui, nem os próximos episódios do Celtinha, que tá ficando pelo. Eu vi uma foto, vocês vão ver logo mais. Clica aqui, se inscreve aí, deixa o dedo no like, dá essa força, beleza? Bora lá pra Nascara. Bom, galera, essa é a Marginal do Rio, essa é a hora linda da moto aqui, velho, linda. Esse carro fica super nosso, mas moto pra caramba, entramos até de moto. Ele tá andando hoje, ele tá, geralmente, é mais bom, hein? Vamo... ... ... ... ... ... Amém. 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 Bom, beleza, galera, deixar a motoca aqui. Vamos lá. Cadê? Já tô vendo aí lá, cadê o carro? Já tá ali. É. Bom, galera, bem-vindos a Nascar daqui. Bom, vocês lembram o dia que eu deixei esse carro aqui, né? Ó, na boa. Eu já tô vendo daqui, ó. Vocês lembram do dia que eu deixei o carro aqui. Depois clica aqui, vocês vão ver outro Celta agora. E aí, Ney? O que você tá, velho? Bom? Aqui é chuva trocada. É chuva trocada, velho. Chuva trocada não dói, velho. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô falando pro pessoal aqui que se eles quiserem ter um serviço de qualidade, um serviço bacana, não usar a oficina Lucas Fontana. Lucas Fontana. Não usem as oficinas. Agora, cara, eu tô me equipando, velho. Agora eu tenho um compressor da loja do mecânico ali, velho. Agora eu tenho um compressor do tamanho do cofre desse motor aqui. Me aguarde, velho. Me aguarde. Olha, eu vou ter uma novidade pra esses caras aqui. Que você vai ser usado num negócio que você nunca pensou na sua vida. Vamos lá, pode usar. Uda a bunda. Você entendeu? Porque não é só o compressor da loja do mecânico que nem pistola. Tem que ter capacitação. Sem dúvida. Você tem que se capacitar. Sem dúvida nenhuma. Esse é o nome do jogo. Nós vamos falar isso. Ótimo. Vamos embora. Você não tinha visto. Eu também tenho umas novidades pra você em relação a isso aí. Vamos embora. A gente já conversa aí. Putz, velho. Você tá brincando. Sério, tenha. Olha como é que ficou. É, meus amigos. Eu sou chato pra cor, hein. Eu sou difícil pra escolher, hein. Mas, velho, vou falar uma coisa. Ficou muito bonito, velho. Putz, que legal, hein. Cara, que legal, hein, Ney. Que legal, velho. Imagina agora. Você vê que ele tá já polidinho. Agora ele montado, como é que ele vai ficando. Sim, sim. O para-choque. O para-choque. O capô. Aqueles detalhes de preto. Isso. Tem tudo aqui, ó. Sim. 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 Não se preocupa com isso aqui, tá. Isso aqui depois eu limpo, tá, Ney. Não se preocupa. Não precisa pedir pros meninos passar água lá. Porque é mais chatinho ali por causa da caixa de fusível. Então deixa isso aqui e depois eu faço. É contigo. Tá. É mentira. Isso aqui eu mesmo quero lavar. Beleza, velho. Enfim. Putz, que bonito, hein, Ney. E aí, galera. O que vocês acharam? Bonito, Azul. Vai. Olha isso. Mano, olha isso aqui, velho. 7 a 0, 0, 0, 0, velho. É. Eu não sei como você não conseguiu fazer isso. Eu também não sei, cara. Dedicação teve, Ney. Eu juro. Mas que bonito que ficou, velho. Olha o contraste com o preto que vai ficar, cara. Ficou muito bonito. Olha isso. Olha o contraste daqui com aqui, ó. Olha. Caraca. Parabéns, velho. Do cacete. Ficou legal. Nossa. Agora, você vê a diferença que faz você tirar o vidro, ó. Sim. Porque aí você consegue aquele acabamento. Mas eu também tirei na garagem. Você não viu que entrou a tinta aqui direitinho? Ficou tudo branco aqui. Ah, velho. Isso aqui eu nunca vou conseguir fazer. Com o compressor da loja do Mecânico, sem compressor, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer. Não tem como. Ah, ó. Como você prende um vidro desse depois? Cola. Cola de vidro. Mas e aí? Se achata ele? Você fica segurando depois? Não. Você remove essa cola velha. Você tem um aplicador. Aplica a cola novamente. Apressiona. Alinha ele. Porque ele tem que ficar alinhado aqui, né? Isso. E toda a volta dele. E aí você coloca a fita crepe e ele depois de duas horas está colado. Está seco. É uma cola PU. Parece fácil, né? Fácil, né? Fácil. Tem que se capacitar, tá vendo? Tem que se capacitar, sem dúvida nenhuma. Nossa, velho. Puta, que lindo, hein, Ney? Ó, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu quero ver no sol, cara. Quero ver no sol como vai ficar. Uma coisa eu digo. Lembra que você falou que você queria bem sutil? Sim, tá aí, ó. É isso. É isso. Assim, o que eu pedi, galera? Uma cor sólida, porque é um carro pequeno. Então se a gente faz uma cor sólida, o carro cresce. Mas eu também queria um toque. Um toque da Nascar aqui com as pérolas. Então a gente conseguiu dois tipos de pérola aqui. Não sei se vocês lembram. Uma pérola que é prata. Daí, não sei se a gente chegou a colocar a azul. Ou a gente foi a pérola preta também, aquela negra lá. Foi a azul. Azul? Foi a azul. É, então é isso. Mas, cara, fica bem sutil. Não, ficou normal, velho. Vocês não vão conseguir ver. Essa câmera aqui não vai pegar esses detalhes nem a pau, velho. Não, não vai. Nossa, eu quero ver o setinha na rua. Que lindo, velho. Porra, que legal, né? Parabéns, velho. Nossa. Nossa, a porta. Agora vamos ver. Olha lá, caraca, hein. Ficou igualzinho, hein. Olha isso, velho. Vocês lembram aqui, galera? Hã? Aqui tá tudo arrebentado. Ai, caceta, velho. É egoísmo falar o que eu vou falar agora, velho. De verdade. Mas eu queria não ter que vender, velho. De verdade. Agora ficou o Celta que eu imaginava, tá ligado? É, você fez isso pra isso, né? Pra isso. O cara tá levando o seu Celta agora. Agora tá levando o Celta que eu imaginei, né? O seu Celta. É isso aí. Olha que louco, cara. Puta, vai ficar muito bonito, né? Parabéns, velho. Vai ficar muito bonito. Vai ficar assim. Vai ficar muito bonito, né? Vai ficar muito bonito, né? Vai ficar muito bonito Galera, pergunta Eu tô definido, mas eu quero soltar vocês de qualquer forma As rodas, tá? As rodas hoje elas estão nesse tom de cinza, certo? Eu tô pensando, sinceramente Ir contra tudo que o Lucas falou até hoje pra vocês Pintar de preto brilhante Vou tirar as letras Vou arrancar as letras, vou limpar o pneu inteiro É... E vou... É, ele é colado, velho O que eu vou ter que fazer? Talvez eu inverta Eu bote esse lado aqui que tá pra fora Eu bote no outro pneu pra dentro E daí ele vai ficar um pouco feio por causa da cola só Entendi Mas a lateral de dentro tá até melhor, inclusive Não tenho grana, galera Se eu tivesse aumentado um pouquinho o valor lá Eu teria grana pra trocar os pneus É o que vai faltar agora, só os pneus novos, tá ligado? Aliás, link na descrição aqui pra quem quiser e puder ajudar, participar Enfim, é concorrer um... Um carro muito legal, velho Mas enfim, eu tô pensando em fazer preto brilhante Preto brilhante Aí você fala que é a minha língua, né? Esse cara desse S3 aí, a gente tem umas peças que a gente vai pintar Eu sou fã de preto É Eu não tenho jeito Eu vou pintar de preto brilhante, quero ver se eu consigo fazer isso lá na garagem até Já com compressor Eu posso fazer uma propaganda? Eu fui ontem numa loja de tintas, eu fui na Bela Tintas, ali em São Menacos Aí o cara veio de lá do balcão E aí, Ney, tudo bem? Puta, como é que tá o Celta do Lucas? Sério? O cara falou Puta Eu falei, porra, como é que é o seu nome? Ele falou É Douglas Eu falei, porra, Douglas, legal que... Obrigado, Douglas Ali eu falei pra ele, eu falei assim, ó Eu vou falar com o Lucas Amanhã ele vai estar lá na oficina Eu vou falar com ele E ele vai mandar uma praça pra você Douglas, obrigado pelo carinho, irmão Valeu de coração Valeu mesmo Vamos ver se a gente faz os negócios juntos aí, Douglas Porra, legal, velho Agora ele falou que ele quer ser um dos ganhadores disso aqui E você, também quer ser um dos ganhadores disso aqui? Velho, eu vou jogar Eu vou jogar, vou comprar ao vivo, vou mostrar pra vocês Vou mostrar o seu bolão É, não tem problema, velho Que legal, Ney, puta, que bacana, meu Nossa Com as rodinhas pretas A única coisa que vai faltar pra esse carro de verdade Só que não dá pra ter É o spoiler de janteiro Inclusive, galera, tomamos uma decisão, né? A gente vai comprar um para-choque novo E aquele para-choque, por conta de ter sofrido muito embaixo, tá ligado? A gente vai comprar um para-choque zero Para-choquezinho zero, deixar ele bonitinho E eu tô pensando em colocar aquele exelipe, tá ligado? Aquela fitinha de borracha Eu coloquei no acorde Colocou? É mais simples, né? É mais simples É legal E se ele raspar um pouquinho, ele só dobra e volta, tá ligado? É pra aquilo É pra aquilo Porque aquele outro que tinha, da Frisart lá Lembrei o nome, hein? Caraca, olha Que coisa aluna Lembrei o nome da Frisart Que se vocês quiserem também, eu vou deixar o link aqui na descrição Que ajudou lá no começo É lindo, mas ele fica muito baixo Ou eu deveria ter um pneu um pouco mais alto Ou... Aí não cai Não adianta Ele já tá do jeito que ele tem que tá Galera, vocês conseguem ver, será? Deixa eu ver por aqui como é que fica, né? Dá pra ver por aí que tá bonito o carro, velho? Dá pra ver o quão liso tá isso aqui? Olha, velho Olha o celtinho Que pisão que ficou, meu Olha o celtinho Que pisão Porra, meu celtinho, velho Olha, nossa Olha isso aqui, ah, velho É, porque você tinha... Ele tinha feito, sabe o que, gente? Ele pintou tudo de preto aqui a entrada Mas eu acho bonito, viu? Mas é que eu não adianto... Ney, eu nunca ia conseguir ser jogado, Ney Possível Quantos anos tem a Nascar, Ney? 28, né? Então Se eu tivesse todos os equipamentos da Nascar Eu ainda não teria os 28 anos da Nascar Então eu acho que é compreensível o resultado que eu cheguei, velho E você vê que agora, ele conversa muito melhor Tá 28 anos? 28 anos Acerte, agora eu tô pensando, velho É uma vida inteira, velho Tinha cabelo, velho E não era branco Tinha cabelo e não era branco Que da hora, velho Parabéns, velho 28 anos É uma vida, velho É uma vida inteira, porra Ai, ai Nem acredito, velho Tô saudado dele Ney, e aí? Prazos agora? Prazos é amanhã Amanhã? Amanhã Você não vai soltar esse vídeo hoje? Não vou soltar esse vídeo hoje Então quando soltar esse vídeo já vai estar pronto o carro Se você não vai... Vai estar pronto o carro Se você não vai... Mas e as laterais? E o para-choque? Já comprou o para-choque? Não, mas a gente vai pintar tudo hoje E amanhã colocar E você amanhã, tarde, sexta-feira É sério? Eu tô falando, é sério Venho de Uber pra cá então amanhã? Você vai vir de Uber Você pode vir de lá De casa De Uber Que você vai sair com o Celta Galera, eu vou demorar um pouquinho Mas vou atrasar Eu vou participar um pouquinho mais Fazer a entrega do carro, velho Porque eu queria muito dar um solê Se o carro Aí eu tô no emoção Só vai mostrar pra galera Só vai mostrar Então, você vai mostrar Deixa eu mostrar pra Rodrigo, Prodice Pra Autosuper Deixa eu mostrar o carro agora Esse carro tem que ser mostrado, velho Então, a parte de montagem E essa parte de colar vidro Essas coisas todas E o para-choque vai ser pintado hoje Então amanhã é só aplicar Capô já tá pronto O carro já tá polido É só colar os vidros hoje Amanhã é colocar os para-choques Amanhã depois eu almoço Demais Três da tarde Bom Só pra vocês não pensarem Que eu vou ficar demorando muito Eu vou definir agora Uma data que vai ser a data oficial Os sorteios são sempre Nas quartas e sábados Certo, a loteria federal? Aham Quartas e sábados Vamos abrir aqui o... Sábado e dia três, é isso? Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui A gente tá no dia 24 de março hoje Vamos botar para sábado Ou vai do mesmo tempo? Vamos botar para sábado dia... É isso? Dia nove? Então dia nove Aqui eu não sei quando eu tenho corrido Não sei se é nove ou dezesseis Ou vinte É muito pouco tempo Que eu vou ficar com o carro Se eu botar no dia nove A gente tá no dia vinte e quatro Vou pegar ele no dia vinte e cinco Não, eu tô falando dia nove de dezembro Não, galera Vamos fazer o seguinte Vamos colocar, tá bom Beleza, velho Fechada a data Será Eu vou fazer uma live No dia nove Nove de abril Nove de abril será a live aqui Que a gente vai conhecer o novo Ganhador Fechou? Então tá definida a data Nove de abril, velho Fico feliz e fico triste Não adianta, velho Não adianta Caramba, mas isso é legal Porque leva a gente Para o próximo desafio Foi assim com o MRX Foi assim com o MRX É lindo de fazer Mas o financeiro não fecha Não tem como Aí esse fator Nunca vai fechar A gente faz aqui vários carros Aonde o carro vale quinze E o cara tá gastando vinte e cinco Sim E ele fala assim Por que você tá fazendo? Porque racionalmente ninguém vai fazer Não vai fazer Mas daí o cara tá no momento Que ele tem a grana Que ele pode gastar e tudo mais Ele não é no momento agora Estou filmando A Carol fez um vídeo até para os membros Mostrando a minha casa Como tá, velho Os carros estão assim O meu apartamento Preciso gastar a grana Preciso reformar o quarto Para o bebê, velho Então Preciso guardar um pouquinho De dinheiro para isso Parabéns pro papai Preciso guardar um pouco De dinheiro para isso Valeu, obrigado Obrigado Ney, parabéns, velho Obrigado, viu Acho que ficou um resultado Ficou muito bom, velho Eu só não vou falar uma palavra Que ficou Porque não posso falar Porque é feio Mas, cara Vai ficar lindo Do céu tinha, Ney Lindo, lindo, lindo Vai ficar do jeito que eu queria, velho De verdade Vai ficar exatamente do jeito que eu queria Com um aerozinho Bonitinho Pintadinho Sem aquelas bolhas Aqueles negócios me matavam, velho Aquelas bolhas acabavam comigo, tá ligado Acabavam comigo Nossa, velho Que tesão que é ficar E você não imagina como acabou com a gente Não é? Não imagina Se acabou com você Você não imagina nós, então Com nós, então Não vou nem falar nada Ney, então faz o seguinte Beleza Eu vou fazer mais uma coisa, tá Eu vou tentar levar esse carro Eu vou falar com o Disse Pra ver se a gente consegue Fazer um coaching depois Eu vou fazer um coaching cerâmico Nisso aqui Pra durar 10 anos Essa pintura Beleza, é isso Ney, obrigado mais uma vez, velho Bora Agora ferrou, velho Eu já tava suando Agora com ansiedade Galera, espero que vocês tenham gostado Pra quem quiser ver onde esse carro Nasceu aqui A Mauri Espero que você esteja vendo isso aqui Curtindo esse momento junto comigo Que eu com certeza imagino Que essa também Deva ser uma vontade sua E de toda a família Bom, pra quem quiser Assiste aqui Primeiro episódio A gente indo lá buscar o Seto Em Curitiba Tirando a parte do Evo Foi muito legal Mas enfim A dona Carol veio voltando Dirigindo Mas enfim Aqui, membros Conte os exclusivos Clique aqui embaixo Quem não é inscrito Clique na bolinha Vem fazer parte E o link tá na descrição Galera, boa sorte E o link tá na descrição E o link tá na descrição E o link tá na descrição E o link tá na descrição